Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Milana Flor e está começando o IC Entrevista Caso Braskem. E hoje entrevisto ele, que é presidente da Associação de Empreendedores Vítimas da Braskem, Alexandre Santayo. Alexandre, qual a sua relação com a cidade de Maceió? Então, eu sou maceioense, nasci aqui em Maceió, morei um tempo em São Paulo, mas voltei, me formei em jornalismo e comecei a empreender no bairro do Pinheiro. Minha primeira empresa, quando eu ainda era estudante de jornalismo, foi numa rua que não existe mais hoje, que é a Travessa Manuel Menezes, que já foi completamente taponada e evacuada pela Braskem. E depois a gente se mudou para a rua Belo Horizonte, a antiga Belo Horizonte, hoje José Silveira Camerino, que inclusive essa semana a sede das minhas empresas foi demolida pela Braskem. Então, assim, a minha família frequenta e morava e atuava no bairro desde a década de 70. Meus avós, Hamilton e Elba Moraes, foram os fundadores da Igreja Batista do Pinheiro, que eu voltei a frequentar quando retornei de São Paulo, de Campinas. Então, assim, a minha relação com o bairro é uma relação profunda de tanto empreender quanto de moradia. Minha avó morou no bairro em dois endereços diferentes, minha mãe morava no bairro, meus avós fundaram essa igreja e eu, durante mais de 20 anos, tive empresas no bairro do Pinheiro, até que veio esse crime da Braskem. Alexandre, você tinha quantas empresas nesse bairro? Quais eram ou quais eram as funções da sua empresa? Tinha três empresas. Uma era uma imobiliária que iniciou-se com o nome Remax, que era uma franquia americana, bem conhecida no mundo inteiro, que é a maior imobiliária do mundo em vendas e número de franquias também. Depois a gente devolveu a franquia, continuou com o negócio imobiliário, mas com a marca própria, chamada Levende. Também a gente tinha uma empresa de marketing e consultoria, chamada Multimarketing, que atuava no bairro e também fora dele. E a minha esposa tinha uma clínica de psicologia, com oito salas, todas funcionavam dentro de um mesmo endereço, em salas diferentes, eram uma sede de quase 200 metros quadrados. Como foi ter que tirar todas as suas empresas do bairro Pinheiro? Como você recebeu essa notícia? Na verdade, a gente foi obrigado a sair do bairro antes mesmo da Braskem ser responsabilizada. O caos que se instalou depois do terremoto de março de 2018, e principalmente no final do ano, quando o problema veio à tona, porque o Ministério Público Estadual decretou segredo de justiça nessa investigação, que depois, só com a pressão de moradores e empresários, ela veio à tona. O problema e só em maio de 2019 que o problema foi apontado como mineração da Braskem. Mas nós saímos ainda em fevereiro de 2019, portanto, alguns meses antes da Braskem ser responsabilizada pela CPRM, que é o Serviço Geológico do Brasil. Então, para a gente foi muito difícil, porque os pacientes da minha esposa... Minha esposa tinha lista de espera de três, quatro meses no consultório dela. E aí os pacientes começaram a escassear e sumir, né? E sem a gente saber exatamente o motivo. Os nossos corretores da imobiliária foram embora, a gente já não conseguia vender imóveis. Então, a gente foi sentindo no bolso e no movimento dos nossos negócios o problema, sem ter uma exata dimensão do que causava aquilo. Antes do rompimento da mina 18, as pessoas não tinham conhecimento que tinha uma mina embaixo das suas casas? Ninguém sabia do problema das minas. Então, a Braskem, com a, vamos chamar assim, a cumplicidade do órgão ambiental, do IMA e da Agência Nacional de Mineração, ela perfurava embaixo dos nossos pés sem que a gente pudesse ter a menor noção. Então, nem o benefício de a gente ser informado de que os planos da gente poderiam ser eventualmente interrompidos por conta de algum problema da mineração, nem esse direito nós tivemos, porque ninguém sabia do risco e do que se fazia exatamente no subsolo dos cinco bairros afetados pela mineração. Então, assim, o crime que a Braskem cometeu, ele é de uma violência e de uma arbitrariedade que conta com a cumplicidade do IMA em diversos governos estaduais e da Agência Nacional de Mineração, que também cabia a fiscalização, é, assim, é algo inconcebível, né? Nunca haver um licenciamento ambiental e as licenças serem concedidas sem nenhum tipo de audiência pública, sem nenhum estudo publicado, sem a possibilidade de discutir as áreas de impacto direto e indireto que um estudo de impacto exige, né? Então, é só mesmo o poder econômico para corromper, manipular e tornar isso absolutamente escondido durante tantas décadas. O mundo estava passando por uma pandemia, a pandemia era Covid-19, e ao mesmo tempo que era pedido para as pessoas ficarem em casa, as pessoas afetadas desse bairro tinham que sair das suas casas. Como é que elas receberam essa notícia? Imagine, né, que a mídia inteira, o Ministério da Saúde e o Governo Federal, dizia, fique em casa. Aí vinha a Defesa Civil e diz, saia de casa. E se isso fosse com 10 casas, 30 casas, 100 casas, era algo administrável. Mas isso aconteceu com 15 mil residências, 6 mil empresas. E aí a dimensão disso afetou toda a dinâmica do mercado imobiliário, né? Se a gente ouvisse saia de casa e você pudesse alugar uma casa equivalente e tivesse ajuda para isso, estava ótimo. Mas esse saia de casa veio acompanhado de um aluguel social ridículo de mil reais, né? Num bairro muito diverso, onde tinha mansões e casas mais pobres, em que, assim, talvez você tivesse um barraco na favela que valesse mil reais o aluguel. Fora isso, todos os custos de aluguel dos outros imóveis nos bairros afetados seria sempre muito maior do que mil reais. E para as empresas, que foi o caso da gente, das três empresas, a Braskem não pagou aluguel. Portanto, nós fomos obrigados a sair. Eu saí antes, né? A ajuda só veio um ano depois, a gente saiu em fevereiro de 2019. A ajuda só veio no final de 2020, que foi 10 mil reais por empresa e pronto. Se dependesse do acordo firmado pelos Ministérios Públicos e Defensoria Pública da União, com a Braskem, as empresas só receberiam 10 mil para ir embora e ponto final. Alexandre, esse problema existe há muito tempo. Por que a mídia só veio à tona na mídia há tão pouco tempo? Porque a Braskem paga aos principais veículos de Alagoas, do Brasil, né? Então, desde um Big Brother, que é patrocinado pela Braskem e que faz com que a maior emissora do país, né? Que daria maior impacto, que é a Rede Globo, trate isso como se fosse um problema inexistente. Raramente a Globo traz esse assunto. E assim como a mídia regional também e a mídia local, né? Nós tivemos... Só o advento da Mina 18, de fato, fez com que a gente rompesse essa bolha imposta pelo poder econômico da Braskem. Então, eu não tenho outra resposta a não ser que os veículos foram todos comprados com verba publicitária. Vocês se sentem calados por não ter essa visibilidade do problema? Olha, eu diria que Maceió é uma cidade sitiada. Nós fomos bombardeados do subsolo para fora, que são as minas. A gente não tem qualquer assistência do sistema de justiça. ministérios públicos estadual e federal, a Defensoria Pública da União, a Justiça Federal, a Justiça Estadual, a Defesa Civil, né? Os governos. Então, há um processo de violento silenciamento, de um lado, né? Há outro processo de um trabalho sistemático, de apagamento das evidências desse crime. Como é que se faz isso? Através da não geração de dados e de pesquisas. Então, por exemplo, se você perguntar qual foi o impacto na saúde mental, emocional e física de 60 mil moradores, qual foi o impacto desse crime na saúde das pessoas? Ninguém sabe. Porque o governo estadual e o governo municipal nunca fizeram uma pesquisa séria e não fazem de propósito. Não é por um desleixo. É porque eles atendem ao interesse da Braskem. Se você perguntar qual o dado real, qual o custo tributário em termos de perda de arrecadação de impostos no campo estadual e municipal desse problema, ninguém sabe informar, porque a Prefeitura deixa isso guardado às sete chaves. Se você perguntar qual a extensão do dano geológico, geológico, para além do mapa de risco, tem outras casas que estão rachando, e qual a extensão do dano econômico, social, da mobilidade urbana, dos equipamentos todos que se perderam, quantas pessoas deixaram de usar os equipamentos de saúde, de educação e de assistência social dessas regiões. Ninguém sabe ao certo. Então, há um processo. A Braskem criou um governo paralelo, estabeleceu uma organização criminosa com tentáculos em todos os poderes. E esses tentáculos ajudam apenas ao apagamento da dor e da existência das consequências desse crime. Vocês não tiveram nenhum apoio da Prefeitura de Maceió ou do governo de Alagoas? Não. Todo o apoio da Prefeitura de Maceió foi mentiroso. O prefeito de Maceió, para responder literalmente a sua pergunta, esse problema já passa por duas administrações. A primeira administração do prefeito Rui Palmeira foi quando, em 2020, no final do mandato dele, ele permitiu que a gente... Ele aprovou uma lei, na verdade, a Prefeitura... Uma lei que eu digo, a nossa associação, Sebrae e Fecomércio, construíram para criar isenções tributárias e remissão de dívidas das empresas afetadas na área. Então, fora essa lei que ainda foi na gestão anterior, a gente não teve qualquer apoio real da Prefeitura de Maceió. Pelo contrário, o prefeito se elegeu com a plataforma de que ajudaria as vítimas e, com poucos meses, abandonou completamente, fez um acordo espúrio em que vendeu ruas, praças, logradouros públicos, avenidas e equipamentos urbanos municipais, como escolas e postos de saúde e tal para Braskem, pelo valor irrisório de R$ 1,7 bilhão, que não paga sequer a terra, a terra bruta que ele vendeu. O governo do Estado diz que nos apoia, mas não cria uma pesquisa, não financia um estudo real para poder dimensionar corretamente o tamanho do dano e ajudar as vítimas nesse processo. Pelo contrário, criou um grupo de trabalho que não funciona, que já se reuniu diversas vezes com a Braskem e excluiu as vítimas no processo de negociação. Portanto, nos usa para fazer alguma barganha com a Braskem sem nenhum trabalho efetivo e nenhum apoio real. O governo federal também não faz nenhum esforço nesse sentido. Então, o que a gente vê é o aparelho do Estado a serviço da Braskem. E aí, não tem oposição nem situação ao prefeito, não tem oposição nem situação ao governador e muito menos do governo Lula ou Bolsonaro. Todos os governos foram omissos no campo federal, estadual e municipal. Alexandre, você chegou a fazer parte desse grupo de trabalho. Por que você decidiu renunciar? Eu renunciei por quatro motivos muito claros. O primeiro deles foi que a gente só constava o meu nome e de um outro integrante do Movimento Unificado, o Maurício Sarmento. A gente foi indicado e formalizado no Diário Oficial, na criação desse IGT. O grupo de trabalho tinha a função de calcular os danos e cobrar da Braskem. Então, nós defendíamos que o governo contratasse o Instituto Caritas ou o IBGE ou algum órgão que tivesse capacidade técnica e know-how para fazer um levantamento quase censitário, para entender qual foi o conjunto da afetação da saúde, da economia, da moradia, enfim, dessa coisa multidisciplinar que envolve a destruição de cinco bairros. Então, primeiro, ele não fez nada concreto nesse sentido e não apoiou a gente nesse sentido. A segunda coisa foi que ele começou a fazer reuniões sistemáticas com a Braskem e não convidou as vítimas e deixou a gente de fora. E, finalmente, no dia que o governador senta com a imprensa para anunciar o plano de combate ao crime da Braskem e propõe que o governo desapropriasse a área que a Braskem comprou ilegalmente e ainda falasse isso como se fosse a melhor maravilha do mundo, ou seja, recomprar da Braskem uma área que jamais deveria ter sido vendida para ela, para mim foi o cúmulo do absurdo o governo propor isso, juntamente com algumas outras declarações da Secretaria da Fazenda que apontavam que o dano total variava entre 20 e 30 bilhões de reais. Quando só de dano moral a Braskem deve para as vítimas, só de um item, eu estou falando dano moral, de acordo com o Instituto Caritas e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que definiram, depois de vários acordos, que o valor mínimo para a remoção forçada, que é o nosso caso, para dano moral seria entre 40 mil e 80 mil dólares americanos. Então, assim, numa tradução, num cálculo rápido, a 5 reais o dólar, a gente está falando de 200 mil reais o valor mínimo, e se você multiplica isso pelo número de estudantes, pelas 60 mil vítimas, por 12 mil empresários, os sócios das 6 mil empresas, e trabalhadores, só se você pegar de quatro itens, trabalhadores, empresários, moradores e estudantes, já dava 30 bilhões de reais, sem falar no prejuízo que o Estado teve, que é real, no prejuízo que o município teve, que é real. Então, assim, a gente percebeu que a gente estava sendo manipulado pelo governo e que, de fato, nós não tínhamos o tratamento da centralidade das vítimas desse desastre. Em função disso, eu preferi que a sociedade inteira soubesse que a gente discordava dos rumos desse GT e, de fato, depois que a gente saiu, na prática, nada aconteceu. Então, eu acho que eu fiz certo em renunciar para não compactuar com esse tipo de coisa. A Braskem chegou a fazer um acordo em 2020 com as vítimas, acordo esse confidencial, que foi revelado com exclusividade pelo Intercept Brasil. E nesse acordo, que o senhor tem conhecimento, ele foi um acordo justo? Houve um conjunto de quatro acordos que nortearam a maneira como a Braskem tratou as vítimas. O primeiro acordo foi o acordo de compensação financeira e foi a realocação, que foi o acordo que norteou o relacionamento da Braskem com as vítimas. O segundo acordo foi o socioeconômico, ou socioambiental, de danos extrapatrimoniais, que definiu o tamanho do imbróglio, o tamanho do custo que a Braskem teria com a sociedade como um todo. E o terceiro acordo, que, na verdade, foi o acordo dos flechais, que manteve um conjunto de pessoas ilhadas em lugares que não poderiam jamais ter habitação depois desse problema. E, finalmente, o quarto acordo, o quarto e o quinto acordo, foram com a prefeitura desse 1.7B. Então, vamos ao primeiro acordo. O primeiro acordo, ao invés de indenizar, ele transformou a Braskem em proprietária das áreas que ela estava pagando. Então, aconteceu da seguinte maneira. Olha o que os ministérios concordaram. Primeiro, você entrega a posse do seu imóvel para a Braskem, você sai do seu imóvel sem saber quanto a Braskem pagaria, quando pagaria, como pagaria e como seria esse processo todo. Apenas por um aluguel social de mil reais, independente do tamanho da sua casa e zero para os negócios. Nesse contexto, as pessoas saíram, foram, na verdade, removidas à força pela defesa civil, que eram áreas de risco. A Braskem procurava quando queria essas pessoas e quando você não concordava com o valor dela, ela simplesmente silenciava, esperava mais seis meses. No meu caso, demorou três anos. Como a empresa consegue ficar três anos fora do... fechada, sem faturar e sem quebrar, tá? Então, essa foi a lógica. Você expulsa, fragiliza, torna aquelas pessoas absolutamente vulneráveis e depois põe elas para sentar com a Braskem. Só isso, por si só, já é criminoso. Porque no Código de Defesa do Consumidor ou na Lei do Poluidor Pagador, você não pode pôr desiguar em uma mesma mesa. O Ministério Público, ao invés de garantir equidade no processo de negociação, pôs individualmente cada vítima para negociar com a Braskem no tempo que ela quisesse, do jeito que ela quisesse, no formato que ela quisesse. E se você não aceitasse, a Braskem dizia para você, beleza, vai procurar a justiça e espere 30 anos sem casa. E o segundo acordo traz uma outra coisa gravíssima. O segundo acordo define o valor total do dano antes de haver um diagnóstico. E para garantir que esse diagnóstico esteja de acordo com o que foi colocado nesses termos, assinados pelos procuradores, promotores e defensores com a Braskem, sabe o que eles aceitaram? Que a Braskem indicasse a Tetratec e a Diagonal, que são empresas que tinham no seu quadro societário um ex-conselheiro da Braskem. ou seja, os ministérios públicos aceitaram que a Braskem indicasse uma empresa ligada a ela para definir qual o tamanho do dano que a sociedade inteira teve. Isso é escandaloso, isso não resiste a um crivo de uma auditoria, né? Mas o sistema de justiça está completamente vinculado à Braskem nesse sentido. E não teve nenhuma fiscalização nisso tudo? Claro que não! Nem o próprio Ministério Público sabe a quantidade das vítimas, exatamente porque está tudo... Ele entregou a raposa para cuidar do galinheiro. Então, se você perguntar para o governo do Estado, para a Prefeitura de Maceió, para a Defesa Civil, para o Ministério Público Estadual, para o Ministério Público Federal, para a Defensoria Pública, quem é que tem os dados totais desse crime? Só uma pessoa tem. E é uma pessoa jurídica, chamada Braskem, através de dois braços. A Diagonal, que fez o diagnóstico socioeconômico, e a Tetratec, que fez o diagnóstico socioambiental. Alexandre, uma das coisas ditas por você é que os imóveis das pessoas que tiveram que se realocar hoje são da Braskem. Não, não é o que eu digo, não. Isso é o que existe de fato. A Braskem se transformou na proprietária de todo o território. Imóveis das vítimas, pessoas físicas e jurídicas, para receberem a sua indenização, foram passados para a Braskem. Então, a Braskem tem a posse e a propriedade. Houve, na verdade, um processo de compra e venda. Ou seja, eu cometo um crime, eu desvalorizo os imóveis dos bairros que eu afundei e eu compro barato. E chamo isso de indenização. Então, assim, é ridículo isso. E tem um planejamento, sabe o que vai acontecer no futuro com esses imóveis? O acordo socioambiental permitiu a exploração comercial. O primeiro acordo deu a posse e a propriedade. Então, nenhuma vítima da Braskem que foi indenizada é dona mais do imóvel. Os donos são, a propriedade agora é da Braskem. Depois, a Braskem ganhou de mão beijada o direito de explorar comercialmente se vier a estabilizar o solo. Óbvio que estiver afundando, mas quando estiver tudo pronto daqui a 20 anos, ela vai poder usar. E, finalmente, o terceiro acordo com a prefeitura, ele cria uma coisa ainda mais grave, porque a prefeitura vendeu a com quitação total dos danos passados, presentes e futuros, toda a área de ruas praças, logradouros públicos, calçadas e imóveis para Braskem. Portanto, a Braskem hoje é dona também das ruas, também das praças, também da beira da lagoa. Então, na prática, a gente sabe que daqui a 10 anos, 20 anos, vai ter uma pressão imobiliária para aquilo ali virar um bairro planejado, os terrenos com 4 quilômetros de lagoa, com a vista linda da lagoa e do pôr do sol, entre a principal avenida que liga praias ao aeroporto, vai estar na posse da Braskem. E é claro que vai haver daqui a 15, 20 anos, um esforço para transformar essa área em uma área loteável e tudo mais. Então, não tenho dúvida de que a Braskem transformou o maior crime socioambiental do mundo em área urbana no melhor negócio imobiliário do planeta com esse tipo de acordo que ela fez. Alexandre, você que tem conhecimento do local, vou pedir para visualmente tentar dizer para as pessoas como era a vida nesses bairros e como é que está agora. O bairro do Pinheiro era o bairro que mais crescia em arrecadação de tributos na cidade de Maceió. Para você ter uma ideia, crescia mais do que a Ponta Verde, crescia mais do que a região das praias. Por quê? Porque era um bairro em franca expansão, era um bairro em transformação. Ele era um bairro antigo, onde tinha aproximadamente quatro, cinco mil casas e ele vivia um processo de verticalização. Ele ganhava hospitais, clínicas, supermercados, prédios novos. Era um bairro em franca expansão e crescimento e, ao mesmo tempo, um bairro residencial muito seguro. E aí, no entorno dele, você tinha o Mutange, que era um bairro que tinha, ele era uma encosta com vista para a lagoa. Apesar de ser uma ocupação irregular, era um lugar absolutamente central, muitos pescadores, muitas marisqueiras, muita gente morava nesse bairro mais pobre, porque você descia a ladeira e estava dentro da lagoa. Você andava um quilômetro e estava no centro da cidade. Você andava mais outro quilômetro e estava no mercado público de bebedouro. Então, era um bairro que, apesar de ser uma ocupação irregular, era muito valorizado porque as pessoas tinham a comodidade de estar próximo de tudo. O bairro do Farol era o bairro mais elitizado. Uma parte dele é onde ficava o maior hospital psiquiátrico de Alagoas, que é o Hospital Portugal Ramalho. Tinha prédios, eu morava num prédio no bairro do Farol que foi evacuado também, um prédio de 15 andares, dois apartamentos por andar. Então, assim, e o Bebedouro era um bairro histórico. Em casa, era um bairro tombado pelo patrimônio histórico estadual. Era um bairro que foi praticamente junto com o Cais do Porto, no Jaraguá, onde os tropeiros que iam para dentro, iam adentrar por Alagoas adentro, paravam para os cavalos beberem água. Então, por isso que se chamava Bebedouro, então é um bairro histórico com casarios centenários. Para você ter uma ideia lá, tem um colégio hoje onde abrigou as órfãos da Guerra do Paraguai. Você tinha um casarão da Nise da Silveira, psiquiatra alagoana, que revolucionou a psiquiatria no Brasil. Ela tinha família lá, em Bebedouro. Então, assim, nós temos um bairro histórico que está totalmente evacuado hoje. Esse bairro tinha uma praça central que reunia as pessoas, que tinha manifestações folclóricas, que tinham várias atividades culturais, sociais, esportivas. Tudo isso, hoje, está sob escombros. Parece que houve uma guerra em que não há mais casas, com telhados, está tudo destruído e ocupado pela Braskem. São praticamente três quilômetros e meio quadrados, com quatro quilômetros de lagoa, entre a principal avenida e a Lagoa Mundau, que não existem mais. E, assim, a gente vê um processo muito grande de adoecimento das pessoas. Há uma inconformidade, porque não bastasse o trauma de você ser deslocado ou expulso por uma mineração irresponsável, junte-se a isso o sentimento de injustiça. A dor aumenta muito mais. Então, esse é o cenário. É um cenário de guerra, é um cenário de terra arrasada e é um cenário de absoluto abandono por parte das autoridades. Alexandre, as suas denúncias são bem fortes e sérias. Você já foi ameaçado em algum momento? Vários momentos eu fui ameaçado. Já fui ameaçado na frente do prefeito quando a gente estava cobrando do prefeito atual, quando a gente estava cobrando o apoio dele. Já fui ameaçado recentemente numa fake news que soltaram na internet dizendo que eu tinha sido assassinado. E, mais recentemente ainda, eu tenho cinco integrantes do sistema estadual de justiça que estão me processando. Então, assim, é um outro tipo de intimidação, né? A intimidação para não deixar você em paz, porque eles preferem processar a parte mais fraca do que ter a coragem cívica e cumprirem o dever de investigar e punir quem cometeu o crime. E o que motiva você a continuar na luta para finalizar? Eu não queria estar nesse papel que eu estou. Ele é um papel que faz a minha família sofrer, que tira meu tempo, né? E, muitas vezes, o sossego. Mas, por outro lado, a formação que eu tive dos meus avós, dos meus pais, aponta que a gente deve exercer a nossa fé também pelo exercício da cidadania. E, como a maioria das autoridades e das lideranças políticas da cidade de Maceió e do estado de Alagoas silenciaram, se calaram diante disso, e a gente vendo nossos amigos, nossos conterrâneos, as nossas empresas e as empresas dos nossos amigos, sem nenhum tipo de defesa, sem nenhum tipo de proteção legal, não restou outra atividade do que transformar o luto, o sofrimento, a dor em luta, né? Porque, assim, no meu caso, a Braskem deixou de me pagar milhões de reais que ela me deve, como deixou de pagar milhões de reais às vítimas, às pessoas físicas e jurídicas dos bairros, sem que não tivesse nenhuma empatia por parte de nenhuma autoridade. Então, a gente teve que ir para a luta para fazer valer uma vida inteira que a gente viveu nesses bairros, né? E, se você perguntar o que é fácil, não é. Se eu gostaria de estar aqui, a resposta é não, mas, não tem quem faz, quem faria isso por nós? Ninguém. Então, a Bíblia diz assim, que quando os justos se calam, até as pedras clamarão, né? E, no caso, as pedras de sal estão clamando através do colapso das minas, trazendo esse crime à tona. E a gente que tem consciência política, consciência cívica e um pouco de empatia e de solidariedade não podia ficar calado diante de tudo isso. É por isso que eu sigo nessa luta. Alexandre, muito obrigada pelo seu depoimento e pela sua entrevista corajosa. Espero que esse programa ajude a gente a punir criminalmente a Braskem, o IMA, a Agência Nacional de Mineração e o BNDES, que financiou essa atividade criminosa e também faça o Senado e a CPI do Senado que está hoje em curso no país a tratar da maneira correta e apurar as ações dos ministérios públicos e das defensorias que, na minha opinião, elas agem de um modo a cobertar o crime da Braskem e abandonar as vítimas à própria sorte. Muito obrigada a todos vocês que assistiram a entrevista até o final. Caso você tenha gostado, deixe sua curtida, seu comentário, se inscreva no nosso canal. Muito obrigada.